Boa tarde, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos mais uma vez ouvir o Senhor a falar, amém? No livro de Jeremias, capítulo 35, a fidelidade dos recabitas, no verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus Israel, Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres as minhas palavras? Diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem as ordens de seu pai. A mim, porém, que, começando de madrugada, vos tenho falado, não me obedecestes, amém? Deus, aqui e até aqui, eu creio que Ele vai falar comigo, com você, como já revelou algo para mim nessa tarde, amém? Vamos orar a Ele, Deus, Pai amado, Senhor, nos revela o que está, meu Deus, ao oculto, ao escondido, Deus, que não venha ser as minhas palavras, mas a do Senhor, Pai. Eu me coloco na posição, na brecha, Espírito Santo. Usa-me, Senhor Jesus, que eu diminuo e que o Senhor cresça, Pai amado, pois aqui eu te peço e te agradeço, amém e amém. Amém? Os recabitas, eles foram um povo de dura serviço, eles obedeceram aquele rei, o rei Recabe, mas as palavras do Senhor, quando foram faladas pelo profeta Jeremias, naquele tempo, eles não quiseram ouvir. Aqui, Deus é como se fosse se lamentando, porque o Senhor Jesus se entristece com o Seu povo. Deus se entristece com as pessoas quando não querem os ouvir, mas quando nós decidimos não querer ouvir as instruções do Senhor, Ele deixa nós escolhermos o que queremos fazer ou deixar de fazer. Deus, Ele se importa, Ele se preocupa mesmo, é com a sua salvação. Aqui, eles obedeceram. Quando Deus aqui falou na boca do profeta Jeremias, que era para o povo obedecer, eles não quiseram. Eles fizeram mau caso. Muitos por aí afora estão fazendo a sua própria vontade, não querem renunciar à velha criatura para ter um novo nascimento. Um novo nascimento que muitos acham que é nascer de mulher, de um ventre. Não. É um nascimento para que a sua alma venha a ser resgatada por reino de Deus, que a sua alma não venha a perecer, que você não venha a perder a sua salvação. O profeta, quando estava ali a falar, muitos ignoraram. Mal sabiam eles que Jeremias era escolhido desde o ventre por Deus e que Deus deu muitas instruções a ele, como nessa tarde está dando para mim, para você. Eu sei que é um momento muito difícil, momento de pandemia, de catástrofes naturais que estão acontecendo na terra inteira. Muitos não estão entendendo. Acham que é por conta do tempo, por conta das chuvas. Também. Mas é Deus que está permitindo. Muitos não querem dar ouvidos à pregação, à palavra de Deus que está sendo pregada. Todos os cantos dessa terra. Tem países que a palavra do Senhor é proibida, mas aqui no Brasil nós temos livre-arbítrio para pregar, para falar do amor do Senhor. Que nessa tarde você venha aproveitar essa oportunidade e entregar a sua vida ao Senhor. Venha obedecer a Ele. Que muitos estão escolhendo obedecer autoridades humanas. Sendo que Deus é o nosso Criador. Nós temos que obedecer o nosso Deus porque Ele guarda você o tempo todo. as mortes, as percas que têm acontecido. É permissão de Deus. O Senhor já sabe quando nós vamos partir daqui. Ele sabe o dia que nós nascemos. Ele também sabe o dia que vamos partir. Nós, a nossa passagem aqui é passageira, a nossa vida. Quero que você, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, faça uma reflexão nessa palavra. Você, depois que você pode meditar, ela é longa a palavra. Se eu for pregar aqui, vai tomar muito tempo de vocês. Eu sei que é muito corrido para todo mundo. Não está fácil. Nós estamos passando por um momento triste onde, aqui no Brasil, muitas vidas foram interrompidas. Mas nós temos que prosseguir, orar pelos que estão aqui, orar pelas autoridades, pedir para que Deus dê sabedoria para eles. Nós estamos aqui para se unirmos em uma só fé, em oração, porque os irmãos, principalmente da igreja, temos que estar mais unidos ainda, pedindo as misericórdias do Senhor. A partir do momento que você se prostra perante os pés do Senhor Jesus, você não vai ser humilhado nem envergonhado. Você vai ser exaltado. Quero que você guarde essa palavra hoje. dentro de você aí. E obedeça o que Deus está te pedindo. É melhor obedecer ao Senhor do que você obedecer a homens e você ser desapontado por eles. Porque Deus, Ele não é homem para quem, então nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Vamos orar. Apresentar a cidade de Metrópolis, Minas Gerais, o nosso país, lugares que estão sendo assolados pelas chuvas. Vamos pedir pela misericórdia do Senhor. Amém? Pai amado, agradecemos ao Senhor, meu Deus, nessa tarde, por mais essa oportunidade. Deus, e queremos te pedir, Pai amado, em oração aqui, Jesus, meu Pai, tenha misericórdia. Meu Deus, conforta os corações das pessoas que perderam seus entes. Senhor Jesus, que nada acontece sem a Tua permissão, Pai. Pedimos a Tua misericórdia. Nos ajuda, meu Deus, nesse tempo. Sara as feridas, as dores, meu Deus, das da alma. Meu Senhor Jesus, o homem não pode fazer nada. O homem não consegue, meu Deus, realizar nada, se o Senhor não for com ele, Pai. Sabemos que, se nós fizermos as coisas pela força do braço, não obteremos, meu Deus, os resultados esperados. Mas, quando nós fizemos a Tua vontade, Pai, e esperamos em Ti, aí sim, Pai, tudo sai perfeito, conforme nós esperávamos. Deus, que nessa tarde, o Senhor venha nos visitar. visita o Rio de Janeiro, Metrópolis, Petrópolis, meu Deus, visita aquelas pessoas que estão, nesse momento, chorando a perca dos seus entes. Acalma o coração deles, meu Deus, conforta. Meu Deus, desde já, eu te peço já e te agradeço, com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz a todos, uma tarde, na medida do possível, abençoada, e cheia de paz, para todos nós. Amém. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.